Hoje eu vou mostrar pra vocês como esconder o aplicativo no PC que você está executando ele no momento Por exemplo, eu estou com o jogo do Homem-Aranha aberto aqui Mas como que eu faria pra esconder ele de forma rápida aí Pra ninguém ver que eu estou jogando, por exemplo Por exemplo, aqui eu estou jogando ele, eu quero mudar aqui pra minha área de trabalho Onde ninguém vai ver que eu estou jogando ele Não aparece ali embaixo E ele ainda assim está aberto aqui Como a gente pode ver Como que você vai fazer isso então? Bom, vou fechar ele aqui pra explicar pra vocês, tá? O que você vai fazer é o seguinte Você vai apertar o botão aí do Windows O botão Windows, que é a bandeirinha Junto com o botão Tab ao mesmo tempo Isso aí vai fazer com que essa tela aqui seja aberta no seu PC Nessa tela aqui tem a área de trabalho 1 Se tiver a área de trabalho 2, você não precisa fazer nada aqui Se tiver só a 1, aí você vem aqui e clica em nova área de trabalho E aí vai aparecer a 2 aqui O que eu recomendo você fazer então? Você vem pra área de trabalho 2 E abre aqui o programa que você quer esconder Por exemplo, eu estou com dois programas aqui abertos na área de trabalho 2 Enquanto esses programas não estão aparecendo aqui na minha área de trabalho 1 Pode ver que são outros programas Como que você faz pra alternar entre essas áreas de trabalho? Muito fácil Você vai apertar aí o botão Ctrl O botão do Windows, que é a bandeirinha E a setinha pro lado, direito ou esquerdo Direito vai pra área 2 Esquerdo vai pra área 1 Dá pra você ter mais de duas áreas Dá pra você ter várias áreas abertas Belezinha? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like Se inscreve Até mais